Hello, hello, cá estamos para mais um vídeo falando hoje sobre flexibilidade, portanto seja flexível, dê um joinha, dê uma curtida, dê um like nesse vídeo. Um dos pressupostos da programação do Linguística da PNL diz o seguinte, quem tem mais flexibilidade domina o sistema. O que é um sistema? Sistema é um conjunto de partes que interagem com um objetivo específico. Por exemplo, nós temos vários sistemas, sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório, sistema reprodutório, etc. Não é disso que eu estou falando, estou só dando um exemplo de sistema. Quando falo aqui em flexibilidade e dominar o sistema, você está inserido em vários sistemas. Está inserido no sistema da sua família, do seu trabalho, da sua faculdade, da sua academia, e seus amigos, etc. Quando eu falo dominar o sistema, não é dominar o mundo como o PINC de cérebro, não é isso? Mais flexibilidade vai te dar mais resultados. Eu estou gravando esse vídeo no banheiro de um avião. Ou como diz aqui na saída de Portugal, na casa de banho de um avião. Eu pretendia gravar no aeroporto, mas eu tive um contratempo. Eu cheguei em cima da hora, tive problema de despachar a mala, enfim, não deu tempo. E aí, perdi a oportunidade de gravar um vídeo. Ser mais flexível é isso, é você fazer diferente para obter o resultado que você gostaria. Pessoas muito rígidas, não é do meu jeito, sempre foi assim, eu sei, eu faço, obtém menos resultados. É fácil saber se você é uma pessoa rígida. Tem a música do Chico Buarque que diz, todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às seis horas da manhã. Você faz tudo sempre igual? Você janta, almoça no mesmo lugar da mesa? Você dorme no mesmo lado da cama? Você estaciona o carro no mesmo lugar? A menos que seja marcado, né? Mas você procura fazer sempre as mesmas coisas? Tudo bem. Mas só o que a gente pode sugerir é você experimentar coisas diferentes. Treinar flexibilidade. Treina dessa maneira que eu te disse. Senta em outra mesa, outra cadeira, deita em outro lugar da cama, veja outros filmes. Ensina o seu sistema, olha ele aí de novo, seu sistema mental. A trabalhar com variáveis. Eu não pude gravar o vídeo no aeroporto. Eu estou gravando dentro do banheiro, no avião. Ser flexível gera mais resultados. Tudo que eu faço, que eu ensino, que eu pratico, busca aumento de desempenho, mais resultados. E resultados são filhos diretos dos seus comportamentos. O comportamento vem de onde? Vem do sentimento. O que vem de onde? Do pensamento. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Quando eu tenho pensamentos flexíveis, eu tenho opções. Eu vou me sentir melhor para trabalhar fora daquele esquema que eu já estava rígido. E eu terei comportamentos mais assertivos, que vão gerar resultados mais positivos. Capite? É isso. Dentro do banheiro do avião. Vou mostrar mais um pedacinho dele para você aqui. É minúsculo isso aqui. É bem pequenininho. Então, dá o joinha. Se inscreve no canal. Curte, compartilha esse vídeo. Passe para quem você supõe possa se beneficiar com essas informações. Mais flexibilidade. Mais possibilidades. Ok? Nos vemos nos próximos vídeos. Se inscreve-se no canal. Gosta.